A queda de moto foi na estrada que liga Pato Branco à linha Independência. O SAMU foi acionado por motoristas que passavam pelo local no momento em que a motociclista sofreu a queda. Na moto, seguiam mãe e filha, que foram atendidas pelos socorristas com ferimentos considerados leves e conduzidas à UPA em Pato Branco. A condutora da moto teria dito que o sol atrapalhou sua visão provocando a queda, apenas dando os materiais de pequena monta na moto. A CIDADE NO BRASIL